O teto é branco, aí lá no serviço tem outro nome, validar teto claro, por exemplo, mas aí tem outro, validar teto branco. Fala pra vocês, daqui se eu pudesse eu comprava logo um caminhão, se meu próximo carro seria um caminhão, um carro maior ainda, mais alto, mas sim. O retorna falso já retorna um erro ali, o aplicativo saber qual o erro, o que ele tem que mostrar pro usuário lá de erro. A questão é, a gente ainda não sabe qual serviço é o que aqui, então, porque tem casos que o serviço retorna true, é o que a gente espera, tem outros que retorna falso, é o que a gente espera, né? Então aí a gente tá esperando uma definição aí da galera responsável por essa API, né? É o trabalho de integração total, né? Eu tenho o meu contexto aqui, no meu contexto as coisas significam uma coisa e no contexto lá do serviço elas significam outra, né? Então, por exemplo, aqui a gente chama alguma coisa, sei lá, de José e o serviço chama de Joseph, tá ligado? Ou de Pedro, ou de João, né? Então é uma questão de mapeamento, que é bem comum aí na área de desenvolvimento de software, né? E quanto mais integração de sistema a gente vai fazendo, mais a gente tem essas dúvidas, esses problemas, assim, tipo assim, de nomenclatura, né? Num lugar se chama por um nome, em outro lugar se chama por outro. E aí você olha lá a documentação, tá falando assim, ah, validar tal coisa. Aí quando você vai no serviço, não tem um serviço falando validar tal coisa. Mas vamos supor, validar se o teto é branco, aí lá no serviço tem outro nome, validar teto claro, por exemplo. Mas aí tem outro, validar teto branco, ou validar teto cinza. Ou seja, não se usa o mesmo nome, né? E isso é um grande problema que a gente tem, aí a gente cai nesses depares e aí a gente tem que parar e fazer reunião e perguntar. Às vezes a pessoa que sabe aquilo não tá disponível, às vezes a gente não sabe quem sabe, né? E aí, mas isso é muito comum, cara, na nossa área aí. Somente conforme você vai ficando mais sêner, né? Você vai pegando essas buchas. O bom quando você ajuda, você é estagiário, que alguém já sabe tudo isso, só passa pra você mastigadinho. Oh, como era a força, é? E aí era só codar, né? Sem grandes interrupções, assim. Aqui até que eu consegui codar bastante coisa aí. Já tô alguns dias codando isso sem parar, assim, né? Apesar que teve cerimônias do Scrum, né? Teve, acho que semana passada teve uns três dias aí só de cerimônias, refinamentos e coisas assim, né? Então, de fato, aquela história da proporção entre codar e conversar, ela hoje, realmente eu sinto isso nos últimos anos já, né? Acho que desde que eu virei sênero, eu converso bem mais do que eu codo, velho. A minha tristeza é que eu gosto mesmo de codar, mas agora já terminei a parte de codificação. Aguardar o pessoal ficar disponível aí, né? Pra tirar essa dúvida, mas na parte da tarde ainda vai dar pra fazer alguns testes, isso aqui que eu fiz, né? Chamar lá, pra ver se tá batendo mesmo lá no outro serviço, se o serviço tá retornando, né? Às vezes o serviço tá fora do ar, muda alguma coisa na infra, então... É um pouco do que acontece nesse ambiente de microserviços. É relativamente comum, desde que eu comecei a trabalhar com microserviços, eu percebo isso. Essa questão, tipo assim, imagina que lá eu preparei aqui o meu cliente, né? No caso, a minha própria minha Java aqui, minha API, meu Spring e tal, e eu pus o mapeamento do nome da URL lá, o nome dos parâmetros e tal de cada serviço. Se em algum momento alguém muda alguma coisa nesse serviço, o meu aplicativo não vai mais funcionar, tá ligado? É como se a gente tivesse... Quando a gente tinha um monolito, quando alguém mudava alguma coisa, por exemplo, o cara mudava o nome de um método, ou adicionava um parâmetro ali. Quando eu pegava aquele código ali do Git, ele já me dava um erro de compilação, falando, ó, isso aqui tá errado. Por quê? Porque o nome daquele método mudou. Ou ainda, no monolito mesmo, o cara mesmo que mudou o nome do método, ele já faz um refacto ali com a ferramenta e já renomeia todos os clientes, né? Agora, quando a gente vem pra esse mundo de microserviços, assim, onde são sistemas diferentes, né? A gente meio que perde essa facilidade do compilador e das ferramentas, né? De modo que se o cara altera ali o nome de um serviço, uma URL, adiciona um parâmetro, tira um parâmetro, só vai quebrar na hora de executar. Na hora que eu rodar o negócio, meu sistema vai bater lá e vai falar, não, eu encontrei. Vai dar um 404, vai dar um 500, ou vai dar um outro erro que seja, né? Então, fica um negócio, assim, mais complexo, né? A integração de sistemas é isso. É como você tá preparando o seu sistema, às vezes, com base numa documentação, né? Que isso também é um problema que a gente tem, né? Você tem o sistema, você tem o código e tem a documentação. Às vezes, você não tem acesso ao código do sistema e, às vezes, nem ao sistema você tem acesso. Você tem acesso à documentação. E se a documentação tá com uma letra errada ali, uma letra a mais, uma letra a menos, acabou, né? Aqui, no caso, a gente usa um negócio chamado Swagger, né? A minha implementação eu desenvolvi baseado no Swagger. O Swagger é uma documentação dinâmica, né? Então, o pessoal que fez lá do outro lado, e a minha aplicação também tem isso aí, o código gera essa documentação pra gente. Então, a gente não vai ter esse risco de ter um caractere a mais, uma letra errada ali, alguma coisa assim, né? E não funcionar. Mas, ainda assim, como a gente tá em um ambiente de desenvolvimento, né? Pode ser que o cara mude alguma coisa e publica uma nova versão, na hora de testar, não funciona. Então, são essas dificuldades aí que a gente tem nesse mundo dos microserviços, né? O que é esse mundo, né, da programação? Bicho, vai fazer seis meses que eu tô nessa empresa, né? Eu tava, quando eu consegui esse emprego aqui, eu participei de vários processos. Um deles, é aquela história, mas o processo é assim, você entra lá, manda e esquece, né? Tipo assim, teve um processo que eu... Tipo assim, eu tô, 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 eu